Olha, eu defendi From até onde eu pude, mas esse quinto episódio é indefensível. Dessa vez, eu tô do lado de vocês, porque assim, eu tô sentindo falta de emoção. Os episódios anteriores até que me cativaram bastante, mas esse quinto episódio eu esperava cenas à noite, esperava cenas ali mais impactantes. A gente até teve cenas à noite nesse quinto episódio, mas acho que não contabilizaram nem 10 minutos do episódio, acho que 10 minutos ainda é muito. O episódio começa à noite com o enredo promissor do Randall no ônibus sendo aterrorizado pelos sorrisinhos. E ele enfrenta eles ali cara a cara, fala que ele não tem medo deles, e todos simplesmente acabam indo embora, e ele toda uma renta ali pede pra que eles não se afastem dele. E aí eu fiquei, ué gente, esse cara tá carente pra querer que os monstros fiquem perto dele? Eu esbocei um leve sorriso no começo do episódio e senti uma certa aflição, então foi um bom começo. Assim como a cena seguinte também se passou a noite, onde a gente viu Jade alucinando, com o cara da foto e os desenhos ali sangrando, e mais tarde nesse episódio a gente até descobre que esse tal cara chama Christopher, mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. E depois dessas duas cenas, a noite acaba, e eu fiquei pensando comigo mesmo, nossa, eles tiveram uma noite tranquila, os personagens precisam de noites tranquilas, nem todas as noites precisam ter ação, mas eu sinto que o episódio aí, o resto, né, que vai se passar de dia, vai compensar essa noite aí que não aconteceu basicamente nada. Vou esperar pra ver o episódio até o final pra tirar uma conclusão. E a conclusão é que o resto do episódio não compensa. E se eu que tô defendendo a série episódio após episódio, fiquei bravo com esse quinto episódio, imagina vocês que já tão comentando que desde o terceiro episódio as coisas não tão caminhando, não tem ação, imagino que vocês devem ter ficado ainda mais putos com esse quinto episódio, porque eu também esperava que fosse o episódio à noite, falei isso em teorias dos outros vídeos, só que a série foi lá e enganou a gente. E a cereja do bolo de tudo isso foi o boy de irritar a gente, me deixou tão puto que eu falo uns 10 palavrões quando a gente viu aquele momento final desse episódio que eu fiquei, caralho! Hoje então vamos falar sobre esse quinto episódio da segunda temporada de From ou Origem. É, tenho bastante coisa a dizer, tem pontos positivos no episódio, vou falar um pouquinho sobre eles, vou falar também um pouquinho sobre o que a gente pode esperar do próximo episódio, então tem bastante coisa pra gente comentar. E as minhas expectativas estão ótimas pro sexto episódio, porque eu acho que vamos ter um conflito aí entre os humanos e os monstros, então um dos sorrisinhos provavelmente pode morrer aí no próximo episódio, na minha perspectiva. E antes da gente começar a falar sobre esse episódio de From, já deixa o likezinho que é muito importante, se inscreve aqui no canal também no botão vermelho, pra você receber próximos conteúdos de séries de filmes, e principalmente sobre From, tô fazendo muitos vídeos aqui no canal, e claro, comenta lá embaixo o que você achou desse episódio, essas teorias pro próximo, e se você quiser saber onde eu assisto From todos os domingos, me chama lá no Instagram que eu falo. E claro, deixa sempre as teorias aí embaixo, porque vai que ela aparece no próximo vídeo, que é o vídeo de teorias, onde eu leio a teoria de vocês, e teorizo sobre a teoria de vocês. É isso aí, vamos lá. Vou começar esse vídeo já falando do enredo do Jim, da Tabitha, da Sarah e do Boyd. O episódio centrou muito nesses personagens, e mostrou como a Tabitha e o Jim ficaram putos com o Boyd acolhendo a Sarah. Os dois foram até a igreja tirar satisfação com o Boyd, sobre ele tá brigando a Sarah, que tentou matar o Ita na temporada anterior, e o Boyd argumentou ali na cara deles que as coisas mudaram, que ele tá defendendo ela, ela não vai pra caixa, porque ela pode ter respostas sobre aquele lugar, as alucinações que ela tem podem ajudar todo mundo, mas a Tabitha ficou puta com o Boyd, e ela tá cagando pras explicações que ele tem. E assim, eu até entendo do lado dela, então não vou julgar a Tabitha. E como a fofoca corre naquela cidade, né, porque o povo ali é fofoqueiro, até porque eles não tem outra coisa pra se entretencer, então a fofoca é a única coisa que serve pra eles, o Ethan sabe que a Sarah voltou, e ele tá ali meio que em reclusão no quarto, pensando o que ele deve fazer, e quando ele sai do quarto, ele propõe pros pais dele que ele quer ver a Sarah, e quer enfrentar os medos dele cara a cara. E eu achei esse um enredo bem promissor, quando aconteceu esse momento aí, que o Ethan vai olhar pra cara dela e falar o que ele sente pra ela, e eu pensei, nossa, talvez ele dialogue, a gente descubra um pouco mais sobre as vozes da cabeça da Sarah, ela fale um pouco mais sobre o que tá acontecendo com ela, e a Tabitha ouça, e daí pode a Tabitha entender um pouquinho melhor a Sarah, mesmo que, óbvio, a Sarah toma tal filho dela, mas a Tabitha também tá tendo alucinação, então as duas podem se conectar de alguma forma, mas não. A conversa desses dois foi bem decepcionante na minha visão, não aconteceu nada de relevante, o Ethan simplesmente parou na frente da Sarah e falou, você é um monstro, eu achei que a gente era amigo, mas você me traiu, alguma coisa assim, e acabou aí, tipo, ele jogando na cara dela, e, sei lá, não abrindo a boca, só ficando com aquela cara de sonsa, e eu fiquei com uma cara de sonsa, olhando pra cara de sonsa dela, então foi uma cena que, assim, agregou um pouquinho? Sim, porque daqui a pouco eu vou falar, o motivo de ter agregado, e dessa cena, talvez seja importante, mas, em si, a construção da cena, a forma com que eu imaginei que a cena se sairia, não entregou tanta coisa relevante, não entregou ali uma construção muito boa, mesmo que eu goste desse menininho atuando, eu acho ele um bom ator, principalmente por ser uma criança, ainda assim, eu achei os diálogos da cena bem, bem, bem rasos. Tudo bem que era uma criança falando, eu imagino que uma criança também não teria um vasto vocabulário, mas, sei lá, não curti muito. E ainda falando do enredo da Sarah, a gente viu que ela teve uma subtrama envolvendo o irmão dela, ela, o Eldin, e ela querer encontrar ali, uma cerâmica do irmão, a gente vê que ela vai até a antiga casa dela, vê se a cerâmica tá lá, e aqueles dois figurantes expulsam ela da casa, e, aliás, que atuação ruim desses dois, Jesus, aquela mulher ali atua tão mal, que eu acho que ela nunca mais vai conseguir um papel em Hollywood. Depois a Sarah acaba voltando pra igreja, e lá o Eldin aparece, ele começa a dialogar com ela, a chama sendo interessante, acho que esses dois tem bastante potencial pra conversarem sobre os mistérios da cidade, principalmente sobre o sonho que ele teve, sobre ele saber alguma coisa relacionada ao lago, e ela também falar que ela vê coisas em um menino de branco. Eu acho que, assim, falta muito diálogo sobre os mistérios. As pessoas conversam, às vezes, sobre vida, sobre família, sobre ligações que tem uns com os outros, mas não conversam sobre a porra dos mistérios. E por mais que essa cena dos dois tenha sido legal, ver a cara ali de insegurança do Eldin depois dele descobrir que a Sarah matou o próprio irmão, foi muito bom esse momento, ainda assim, eu acho que não agregou tanto, acho que foi uma conexão inicial entre os dois, vai provavelmente impactar em próximos episódios, mas até esse ponto, nada muito relevante. Depois disso, a Sarah vai até ali a lanchonete, falar com a mãe do Kenny, a mãe do Kenny tá puta, porque o marido dela morreu por conta da Sarah, ela devolve a caixa da Sarah com os itens dela, que tem ali a cerâmica que ela tava procurando, o Kenny aparece todo bravinho, quebra a cerâmica, que era importante pra Sarah, que era feita pelo irmão dela, e que lembrava ele, porque os dois colecionavam isso. A Sarah fica triste, o Kenny tá bravo, porque o pai dele morreu por conta da Sarah, aqueles casos de família, que a gente já tá vendo desde o episódio anterior, e podem me julgar, mas eu até senti um pinguinho de empatia, e de pena pela Sarah, porque ela tentou ajudar a todos ali, mas na verdade ela tava sendo manipulada, então por um lado eu fico puto com a Sarah, mas por outro eu também sinto um pouquinho de pena, porque ela fez na inocência. Agora passando pra outro enredo, no caso do Jade e do Victor, nós vimos que esses dois aí, se juntaram nesse episódio, pra descobrir algumas coisas, só que assim, nada avançou muito, no primeiro momento, os sonhos do Jade estavam atormentando ele, então ele queria saber o que significavam aqueles símbolos do caderno, até porque ele tava tendo pesadelos com aquilo, entendo muito o lado dele, o Victor acabou aparecendo, e falou, eu te ajudo a entender um pouquinho aí, se você tocar um violininho pra mim, porque ele queria lembrar da mãe dele, ele levou o Jade pro cemitério de carros que tem nos arredores da cidade, que são carros de outras pessoas que já pararam ali, e eu fiquei pensando, meu Deus, esse povo tá aí faz tanto tempo, e até agora eles não exploraram os arredores? Ou será que exploraram, e eles nunca mencionaram sobre esse cemitério? Na verdade, as pessoas nessa cidade não mencionam muitas coisas, até hoje estou esperando a menção do farol, que ninguém falou nada, o Boyd me irrita por ficar quieto, a Sarah tá me irritando também por ficar quieto, esse cemitério de carros o Jade não conhecia, o próprio Victor falou, nesse ponto que eles estavam indo pra esse tal cemitério, que as árvores estão mudando, e isso foi mencionado na primeira temporada também, e acabou voltando a ser mencionado aqui, só que agora pro Jade, então talvez isso tenha algum impacto, também nos episódios posteriores, porém até esse momento, isso foi mencionado, o Jade nem ligou muito, entrou por ouvido seu pelo outro, pelo visto, e aí ele tocou ali o violino pro Victor, o Victor ficou todo emocionado, sentado em cima do carro da mãe, e ele contou ali pro Jade, que o tal cara da foto chama Christopher, graças a Deus uma revelação, não é uma revelação tão uau, mas ainda assim é uma revelação, e esse cara começou a ver esses tais símbolos, que o Jade tá vendo, e depois dele começar a ver esses símbolos, ele enlouqueceu, tanto que o Victor e o Christopher, pareciam amigos, e ele fazia todos rir, segundo o Victor, só que acabou que a mãe do Victor, mandou ele se esconder, no lugar que o Christopher, não encontraria ele, e logo depois aconteceu o tal massacre, e será que esse tal massacre, foi causado pelo próprio Christopher? Eu acho que essa é uma nova questão, que ficou na nossa cabeça, porque eu imaginava, que tinha sido os nomes, mas a gente não vê, esse tal massacre acontecendo, então esse é um novo mistério, adicionado a nossa listinha, de mistérios intermináveis, que não são ali respondidos, só que outro ponto, mencionado nessa cena, é que esse cemitério de carros, não foi o Victor que começou, na verdade ele falou, que ele levou alguns carros para lá, porque ele não aguentava, ver os carros na cidade, porém ele disse, que já tinha alguns carros ali, quando ele começou a levar os carros para lá, então quem foi a pessoa, que começou a levar os carros? E isso também refuta, muito as teorias, de que o Victor, é um dos fundadores da cidade, uma das primeiras pessoas, que chegaram ali, sendo que ele não é, porque se ele disse, que já tinha carros, outra pessoa já levava carros ali, então já tem alguma pessoa, que começou a fazer isso, talvez seja o Martin, então esse é mais outro mistério, que entra na nossa listinha de mistério, e esse enredo dos dois, acaba se finalizando nesse ponto, sem muitas resoluções, só ali uma coisinha, sobre o Christopher, e passamos para o enredo, mais monótono desse episódio, que eu estava até esperançosa em ver, mas que não acrescentou em nada, que foi o da Christy e da Marielle, a gente teve uns momentinhos, releases das duas juntas, ok, a gente teve a confirmação, de que a Marielle, é viciada em medicamentos, coisa que eu não tinha teorizado nos vídeos, mas eu tinha falado com um dos seguidores, na DM do Instagram, se não me engano, ou lá no Telegram, não me recordo aonde, eu vou até procurar um print, tentar colocar aqui na tela, mas, eu já tinha mencionado isso, porque eu já sabia, que ia ter esse enredo, desde o momento, que eu vi ela abrir no armário de medicamentos, nos episódios anteriores, mas também não acrescentou muito, e uma das poucas coisas, que eu acho que acrescentou nesse episódio, foi a velhinha, aquela velhinha surge do nada, gente, do nada, absolutamente do nada, ela está aparecendo, e ela está em todos os episódios, dessa segunda temporada, até o momento, pelo menos que eu notei, então, ela tem alguma relevância, se já tinha teorizado sobre ela, continuam com a minha teoria, porque ela vai lá, semear a discórdia, ela foi até aquele lugar, a gente percebe, que ela tem alguma doença ali, que provavelmente é mortal, porque ela estava com morfina, na bolsinha dela, e entregou essa tal morfina, para a Chrissy, e essa tal morfina, é a morfina, que a Marielle toma no final, então assim, está conectada as coisas, e eu sinto, que ela foi até a Chrissy, naquele local, só para falar da Sarah, só para jogar ali, tipo uma sementinha, sabe, para plantar alguma coisa, na cabeça da Chrissy, tipo, nossa, depois que a Sarah voltou, né, as coisas estão agitadas, na cidade, essa velhinha é o cão, não confio nela, e ainda colocar esse reto da doença, é só para despistar mais a gente, não confio, e o episódio se finaliza, com a Tabita, indo na frente da caverna dos monstros, montar ali a escultura, né, para ver se, algum dos monstros, jogava a bolinha, e ela fala, cadê vocês, meu Deus do céu, blá blá blá, e aí três crianças, começam a aparecer, geralmente era aqueles dois, mas apareceu mais um dessa vez, e eles estavam falando, Agakui, que eu até procurei tradução, e não achei, se alguém entendeu, o que que eles falaram, né, tipo, eu sei o que que eles falaram, essa Agakui, e eu fui procurar, o significado dessa palavra, acabei não encontrando nada, mas eu dividi essa palavra em duas, e peguei ali, Ag, para procurar, e eu descobri que em galê, significa morte, enquanto Kui, significa oi, ou olá, em australiano, sendo que Kui, ainda é uma palavra usada, de uma maneira mais informal, para chamar alguém que está distante, assim como a gente viu a Tabita, que estava distante, quando eles começaram a falar isso, e também, é uma palavra, para iniciar uma conversa, com alguém que você não conhece, e se a gente juntar, essas duas palavras, formando Agakui, a gente pode formar um, olá morte, e o que vocês acham, que essa frase significa? é, coloca até nos comentários, que eu quero muito saber, mas o ponto é, que essas crianças Goals, né, que são os fantasmas, eles não queriam ferir, a Tabita, eles queriam passar a mão nela, alguma coisa mais ou menos assim, então, quando o Didi chega ali, e vê que a Tabita, está surtando por nada, isso me fez só cogitar novamente, que essas crianças, não querem o mal, dessas pessoas, na verdade, eles estão tentando ajudar, de alguma forma, só que eles não sabem, como ajudar, então, esse ponto é legal, a gente destacar aqui, outro momento do episódio, mostrou o Boyd, indo conversar com a Dona, sobre a Sarah ter voltado, a Dona não aprovou, a Sarah voltar, ela deveria ir para a caixa, segundo a Dona, porque todos tem fé no Boyd, e ele está contravendo essa fé, apoiando essa doira, que quase matou ali, o Ethan, e matou o próprio irmão, eu sempre fico do lado da Dona, porque a Dona é a voz da razão, ao mesmo tempo, que eu acho também, que ela não deveria, ter vetado o Jim, de conversar, sobre os mistérios da cidade, mas eu acho, que depois desse episódio, as coisas podem mudar, porque o Jim, contou para o Boyd, sobre a voz, que ele ouviu no rádio, sobre as pessoas, estarem observando eles, ouvindo eles, e ele também mencionou, que a Dona sabe disso, então isso pode impactar, no próximo episódio, com o Boyd, perguntando para a Dona, sobre essa tal voz, e talvez ele, o Jim e a Dona, dialogando sobre isso, e aí vão aumentando, aos poucos, esporadicamente, o ciclo de pessoas, que sabem sobre essa tal voz, e eles vão tentar ir atrás dela, espero que o Jim, fale para a Tabitha, isso gente, a Tabitha é a esposa dele, ele não conta, e a Tabitha também não conta, sobre os fantasmas, que ela está vendo, mas o Jade vai saber, porque o Jade vai questionar ela, no próximo episódio, eu estou sentindo, e aí talvez, isso conecte, a Tabitha ao Jade, e o Jade conecte, a Tabitha ao Victor, porque o Victor também sabe, o Jim está no meio, desses dois, que sabem sobre os fantasmas, sabem sobre a caverna, olha, eles estão se conectando, aos poucos, os personagens, eu estou vendo isso acontecer, mas está tão lenta, essa conexão, só que assim, uma coisa que me incomodou, nessa cena final, do Jim contando para o Boyd, é simplesmente, o Boyd cagar, para o que o Jim falou, puta merda, o Jim é o único, que está tentando resolver os mistérios, e está tentando sair dessa cidade, e o Boyd com aquela cara de, não vou sair daqui dessa situação, e ele simplesmente sai, e vai na lanchonete, falar com a mãe do Kenny, ah, faz isso, nossa, como eu disse, eu falei uns 15 palavrões, uns 10 palavrões, pelo menos, que burrice, eu entendo que o Boyd, não quer contar, por causa dos bichos no braço dele, daquelas larvas, sei lá o que, aquilo dos parasitas, que ele ia ter que contar sobre o Marge, e aí poderiam não acreditar nele, mas gente, o Jim já falou da voz, ele sabe que está acontecendo coisa errada, a cidade tem monstro, falar que você está com parasita no braço, eu acho que nem impacta tanto, mas não, o Boyd vai lá e fala, não, vou sair dessa situação, ai, nossa, vocês ficaram putos também com esse momento, porque eu acho que não foi só eu, eu fiquei muito puto, muito, e para finalizarmos a discussão sobre esse episódio, eu preciso falar do Randall, que a gente começou o vídeo, e o próprio episódio falando sobre ele, e esse final me deixou esperançoso, para o próximo episódio, para o episódio 6, porque a gente vê o Randall tirando um dos bancos do ônibus, colocando em cima do ônibus, e parece que no próximo episódio, o Randall vai revidar, ele não vai deixar os monstros ali, ficar tirando com a cara dele não, porque ele é bem briguento, bem marrento, e parece que ele vai para cima dos monstros, e eu quero muito ver isso, ninguém tentou jogar, sei lá, gasolina em cima dos monstros, tem um monte de carro ali, deve ter gasolina, ninguém tentou tacar fogo, ninguém tentou, sei lá, decapitar eles, eu acho que eles podem ser fortes, mas se você juntar 10 pessoas em torno de um monstro, eu acho que poderiam conseguir fazer alguma coisa, prender um na casa com os talismãs, e matar ele, está faltando esse povo ser mais ativo, e parece que o Randall vai ser essa pessoa, e eu estava julgando ele, até uns episódios anteriores, mas agora eu estou assim, Randall, estou te defendendo, faça o que você tem que fazer, e eu acho legal mencionar, que esse episódio trouxe o debate, da gente enfrentar os monstros cara a cara, coisa que a gente viu o episódio, começando com isso, onde o Randall enfrenta os monstros, e os monstros simplesmente vão embora, e também o Ita enfrenta a Sarah, que ele chama de monstro cara a cara, e ela não abre a boca, e simplesmente sai da situação, pode ser mais ou menos isso, que possa acontecer no próximo episódio, e esses humanos, tem que enfrentar os monstros cara a cara, em vez de ficar só se escondendo, será que enfrentar os monstros, é realmente a chave, para eles conseguirem derrotar, esses tais monstros, essa vai ser a pergunta desse vídeo, coloca nos comentários, o que vocês acham sobre isso, vocês acham que vamos ter, alguma luta entre o Randall e monstros, no próximo episódio, vocês querem essa luta, eu espero que o próximo episódio, seja à noite, eu gosto dos episódios de manhã, mas esse daqui, já mostrou que a série, não tem fôlego, para outro episódio de manhã, tem que ser à noite o próximo, me contem nos comentários, que vocês acharam desse episódio, se vocês gostaram, se vocês não gostaram tanto igual eu, coloca suas teorias, para eu ler no próximo vídeo, comenta bastante, que eu gosto muito, de ler o que vocês têm a dizer, eu leio todos os comentários, mesmo que eu não respondo a todos, assim eu estou lendo todos, deixe o like, que é muito importante, se inscreve aqui no canal, para próximos conteúdos de From, e de outras séries e filmes, beijo, e tchau gente.